É o W Especialmente para menino inocente Esse solinho vai entrar na tua mente Mexe com o corpo e com tua estrutura Você se balança, tua bunda não segura Você se balança, tua bunda não segura Mostra o poder da tua bunda Quebra! Vai, pata! É o W Especialmente para menino inocente Esse solinho vai ficar em tua mente Mexe com o corpo e com tua estrutura Você se balança, tua bunda não segura Você se balança, tua bunda não segura Mostra o poder da tua bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Mostra o poder da tua bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Vai, mostra o poder da tua bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Mostra o poder da tua bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Joga bunda, bunda, bunda Mostra o poder da tua bunda Isso, mãe, que delícia Essa é a minha cara mais gostosa do interior Vai, pata, surajam, baby Na mão dos paredons, brother Vai, pata, surajam, baby Na mão dos paredons, brother